Apareço nesta noite como um sol de asas, venho dos polos desmaiados e das florestas em brasa. Quando ardo, sou uma espécie que agoniza. Quando sorrio, é porque a grande árvore florece. Mas anunciamos reis guardados e estamos num gueto. Mulheres descalças de seios de vento me embalam. Sou o beijo que elas não pedem, o calor dos seus ventres sem arredo, a cidade sonhada, o país estrelado, o lar aquecido, o primeiro e o último filho. Sou a lanterna do cão sem olhos. Novos livros me inventam, revoluções me transformam, mas passo pelos corredores do mar como um navio eterno. E a minha linguagem é a beleza das estrelas que atravessa os séculos. Sou o menino sagrado que riscou o céu para a paz sem riscos. A chama secreta que acenderá as lareiras das casas do inverno. A chama secreta que acenderá as lareiras das casas do inverno. A chama secreta que acenderá as lareiras das casas do inverno. A chama secreta que acenderá as lareiras das casas do inverno. A chama secreta que acenderá as lareiras das casas do inverno. A chama secreta que acenderá as lareiras das casas do inverno. Amém.